É isso aí galera, vamos cruzar o trem da VLI aqui, 1.58, é a C-44 deles lá, deixa eu me falar que é bala de prata, né? Show de bola essa pintura deles aí, sem contar que é uma baixa de uma locomotiva, né? Vamos pegar ele entrando aqui em Itu aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso?